Pô, não dá pra ver a neve caindo Tá nevando, mas não dá pra... Aí, 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 agora Esse ángulo ficou legal aqui, ó, dá pra ver agora a neve caindo Bonito mesmo, aí a neve aí Uhul, neve Uhul, tá nevando Olha a neve aí É uma coisa rara acontecer isso em Barcelona Mas não sai legal no celular Bom, aqui vamos lá Tá nevando, tá nevando, tá nevando Tá nevando, tá nevando, tá nevando Tá nevando, tá nevando, tá nevando